E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day galera, último dia na terra Bruno, vou aceitar o desafio, aí um desafio muito simples tá galera, mas eu tive que correr atrás pra conseguir tá É o seguinte, o Bruno me desafiou a seguinte parada que assim, ele queria saber se lá na coordenada tem como você buscar habilidades Eu falei que não sabia, mas que ia tentar fazer essa parada aí, então galera, eu consegui aqui o disquete aqui tá Eu vou tá colocando o disquete lá e vamos ver se lá na coordenada aparece habilidade pra gente conseguir tá galera Vamos ver se realmente aparece habilidade, se não aparecer habilidade eu só vou coletar os recursos e vou vazar pra conseguir pegar as habilidadezinhas ali Repara que eu tô com essas paradas aqui tá, já tô até com uma paradinha de fazer machada ali, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá, deixa o like de vocês aí, valeu? Brota o like, se inscreve no canal se não for inscrito, vamos ver se é mito ou verdade Eu acho que não dá pra pegar habilidade lá, mas a Kefi não falou nada, entendeu? Pode ser que tenha alguma coisa de diferente lá né galera, vamos ver aqui ó Vamos lá no bunker lá né galera, vamos botar um... um correndo vai, vamos meter um dirigir aqui tá galera Depois eu... eu gasto essa parada com outra coisa tá galera, eu gasto com outra coisa aqui, beleza, show de bola, vamos com tudo Vamos com tudo que o bunker aqui tem habilidade né, no bunker tem, agora não sei na coordenada, vamos ver Mito ou verdade, é possível buscar habilidade nas coordenadas do disquete? Vamos ver, vamos ver Vamos ver aqui ó, vamos direto lá tá galera, vamos direto lá pra gente ver, beleza Entra aí, show de bola, vambora, vamos que vamos, que aqui a gente o que? Carne de pescoço galera Inclusive eu tenho que tirar as paradas do saguão ali, entendeu? Tem que fazer a varredura no saguão No... no bunker e depois eu tirar as paradas dali tá galera Beleza? Vamos lá ó, nem abrir aqui essa parte aqui ainda Beleza, show de bola Vamos meter o nosso disquetão aqui Se tiver a coordenada lá Se tiver a parada na coordenada lá, a gente vai pegar e vai fazer tá galera Se não, eu vou subir XP, vou subir habilidade em outro lugar Beleza? Acho que tem a caixinha de ajuda ali, dá pra gente pegar uma caixinha de ajuda antes de subir habilidade né Não sei se aquela caixinha de ajuda ali tá... tá de bobeira ali Cara, faz um barulhão com fone de ouvido galera, vocês não fazem ideia Que eu não... eu não baixo o volume pra não ficar zoado tá Tem 2% ali do bunker ali, vamos botar pra encher aqui, show Vamos meter um dirigir aqui, vamos ver galera, vamos ver, vamos ver Bruno Um salve aí meu parceiro Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí tá Apareceu o que pra gente aí? Novo evento Ah tá, esse daqui é o evento do... Da coordenada ó Não tem tá galera, não tem a parada aqui Vamos colocar aqui Ah, não dá pra dirigir aqui galera Que eu ia meter uma parada aqui ó Eu ia pegar essa paradinha aqui Mas vamos lá, vamos meter um dirigir aqui tá galera Vamos gastar um combustível todinho em tuba Caraca, a coordenada veio longe agora hein Tá bom, veio longe E a gente vai ali na floresta ali Subir nosso XP né galera Nós vamos lá na floresta lá já já subir nosso XP Porque o que a gente aqui é carne de pescoço tá Claro que eu tenho que ir com uma arma melhor do que essa que eu tô hein galera Tenho que ir com uma arma melhor do que essa que eu tô aqui Vamos ver aqui Já vou até trocar aqui se não vier o verdinho galera Vou até trocar aqui pra katana aqui Show de bola Vamos lá, abaixadinha aqui ó galera Tá aqui pra meiuca aqui ó Eu quero ver galera se eu consigo pegar o... O cachorro aqui tá galera Se eu consigo pegar o cachorro aqui Beleza, show Já era, já explodiu o crânio dele Vamos lá Olha aqui que veio pra gente galera Ela mesmo Ah, infectada galera Show de bola Vambora Ih rapaz Esqueci desse detalhe hein galera Esqueci desse detalhe aqui ó Vamos lá na nossa motoca lá Rapidão lá Ah moleque Cachote infectado Show de bola Beleza Vamos lá galera Vamos lá Coloca ele aqui Beleza Show de bola Vamos lá Vamos Com essas armas aqui Dá pra invadir galera Vamos lá Vamos com a katana Vamos invadir Katana Aquele bastão ali Vamos na 3 Vamos na 3 Que a gente Fazer um vídeo maneiro né galera Fazer um vídeo maneiro Opa Ah, caixinha de evento né galera Aí tem a caixinha de evento É a caixinha de evento né Vamos na caixinha de evento aqui Vamos meter um correio aqui Não vamos gastar combustível não tá Ó, tem até o baúzinho grátis aí pra gente abrir Até essa tábua aqui de... De espinha aqui ó Vamos ver tem tábua de espinha Vem um montão né Tem aquela arma ali boladona Tem o facão aqui tá galera Qualquer coisa eu pego o facão aqui Vamos lá Vamos detonar geral aqui Já que... Tô machucando aqui meu cotovelo Vamos pegar essa caixinha aqui Pô, será que a pessoa vem dois cachorros ali galera? Pô, se vier dois cachorros ali é show hein Vamos lá, vamos lá Caixinha de ajuda lá rapidão Pô, peguei ali tranqu... Peguei tranquilão hein galera E veio dois galera Veio dois Rapaz Ih rapaz Porra eles Caralho os bichinhos tão batendo doído hein Tão batendo doído Porra da não Pega aí ó Veio dois aqui hein galera Veio dois Agora eu tô na dúvida aqui se vem um cachorro hein galera Vamos fazer o teste aqui galera Se vem um cachorro Vamos fazer o teste aqui Beleza Vamos fazer um teste aqui se vem um cachorro Uh moleque Bloquezinho aqui pro papai galera Bloquezinho aqui pro papai Vamos dar a volta aqui ó Vamos ver se vem um cachorro aqui Boladão Show Vamos dar a volta aqui ó Se vier o cachorro aqui a gente pega Se não tiver o cachorro aqui a gente pega e sai e entra de novo tá galera Não veio não Não tem cachorro aqui não Que isso aqui ó Ah é o lobo mau Show Já era Ai Porra Ó não veio Não veio Beleza não veio Vamos sair aqui Vamos tentar fazer aqui galera Vamos tentar fazer aqui ó Vamos fazer umas três vezes aqui Vamos ver se vem o cachorro pra gente tá galera Vamos ver se a gente vai ter sorte aí Vai pegar o cachorro que aí já viu né Vamos entrar de novo aqui Vamos entrar de novo Show de bola É galera É mito hein galera É mito Não veio na coordenada tá Pô A coordenada A caixinha de ajuda tinha que vir cara Pra gente poder pegar as habilidades aí Top aí Cara tá demorando demais isso aqui cara Tá demorando demais né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não tem o cachorro aqui ó Ó não tem o cachorro pra cá Não tem Vamos matar esse palhaço aqui A gente mata ele aqui E mete o pé tá Caraca malandro Isso daqui é uma crueldade né galera Vamos matar logo Esse outro aqui galera Vamos matar logo esse outro aqui Show Beleza Veio outro rápido aqui Show Show de bola galera Não veio Vamos sair aqui Vamos de novo Vamos fazer o bugzinho aqui Vai que vem cara Tô precisando Galera eu tenho Quatro fêmeas no nível 2 Agora que eu cruzei um Um macho que tô jogando ele pro nível 2 Vai tentar jogar no nível 3 Tá complicado tá galera Deixa no comentário aí Quem já tem Os cachorro aí Cachorro nível 4 aí Porque eu não tô encontrando cachorro não Cara Tá Osso duro de ruer galera Antes eu só tinha macho Agora eu só tenho fêmea galera Agora eu só tenho fêmea Beleza Ah Ah moleque E aí galera Show de bola moleque Show de bola Pô esse vídeo merece muito like 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 Galera eu vou até matar aquele Zumbi grandão lá galera Vou até matar aquele zumbi lá Vamos matar esse zumbi que tá aqui Vamos matar esse zumbi que tá aqui No coisa galera No porradão mesmo aqui No bastão galera No bastão Vamos matar ele no bastão Beleza Quase que ele pega a gente E eu ainda vou levar comida pro Pro nossos cachorros lá galera Vou levar comida pro nossos cachorros Já era Relojão aí ó Vou levar comida pros cachorros galera Vou levar comida pros cachorros Vamos pegar esse viado que tem aqui Pra levar comida pro cachorro que Ah malandro Show de bola Frustinho que se pegar no caminho A gente pega Beleza Aqui tem um O que que tá vindo aqui galera Porra Veio um do nada galera Aí ele veio até um susto mano Outro relógio Cara Que isso Relógio é bom né galera Pra gente botar naquela máquina De eletrônico lá Tá Então essa é a estratégia aí Pega aí ó Show Pega outra aqui ó Beleza Pronto Essa carnezinha aqui A gente precisa tá galera Essa carnezinha a gente que precisa Beleza Vamos ver se tem mais algum pra cá Esse se eu não me engano tem Vamos pegar essa frutinha aqui Show de bola Galera tem que insistir galera Tem que insistir viu aí O bug ainda funciona galera Olha lá Falei que tinha outro Falei que tinha outro Sabia Vamos lá Vamos lá Pega ele aí ó Pega ele aí A gente encerra nosso vídeo galera A gente encerra nosso vídeo Eu espero que vocês tenham gostado aí galera Tamo junto Abração Fui E aí E aí í